Com o baixo rendimento dos atletas de criação, o técnico Luiz Felipe Scolari encontrou uma forma de jogo que fez o Cruzeiro não precisar de jogadores com essas características e ter bom rendimento. O Cruzeiro, somente no último jogo, optou por Giovani como titular, aliás, a única opção dentre os meias que vem sendo aproveitado pelo treinador. O momento reforça a necessidade de ir à direção e ir atrás de um meia. Além de Giovani, utilizado como titular contra o Cuiabá e com o contrato até o final de 2021, o Cruzeiro ainda tem mais duas opções para o setor, mas ambos não vêm sendo aproveitados por Scolari. Claudinho chegou a ficar fora até do banco de reservas. Voltou a figurar nos últimos jogos. O último jogo dele foi em 6 de novembro, quando entrou no segundo tempo da vitória por 1 a 0 sobre o Botafogo. O jovem jogador tem contrato de empréstimo até dezembro de 2021. A outra opção no setor é Marco Antônio, mas o jogador vem passando por um trabalho de equilíbrio e reforço muscular desde a época de Anderson Moreira. A expectativa é que ele volte a atuar somente a partir do campeonato mineiro. Legenda Adriana Zanotto